Essa é uma nova série de combos que eu tô começando aqui, os membros do canal podem sugerir combos pra que eu faça uma análise e um teste de combos deles. Esse combo aqui foi sugerido pelo Sérgio, que é um dos membros do canal que mais apoia, que mais interage. O episódio piloto dessa coletânea de combos vai ser com o Jet Solomon, com Metal Chip Core, Wheel Atomic 1S. Sugestão dele, e esse combo aqui vai enfrentar aquele deckzinho 3 on 3 bem apelão que eu tenho aqui no canal, que é o First Dragon Evolution Dash 1A, o Rage Helios 2 com Metal Chip Core, Zone Dash Plus e 3A, e claro, o World Spriggan Drift 2B girando à esquerda. Lembrando que as regras são as mesmas, vamos seguir as regras oficiais da Takara Tomy pra 3 on 3 e 5G, as batalhas ocorrerão na arena padrão. Vamos lá! O primeiro oponente será o First Dragon. Caraca, que Burst! Caraca, que Burst! O First Dragon não deu chance e separou tudo que é peça aqui, minha nossa senhora, cara! 2x0! Ok, o First Dragon se descontrola bastante! E aí vai ficar pra resistência, as chances do Atomic levar essas são grandes, hein? Vamos lá! Atomic defendendo bastante, o Jet desviando os ataques e vitória por resistência, 2x1! Vai o Dragon pra cima, pega na borda da arena, uou! Bons ataques do Dragon! Será que a gente vai ter um empate? Provavelmente, hein? É, na resistência o Dragon não vai ter muita chance, então vai ser um 2x2. Já era, 2x2, interessante! Vamos lá! O Dragon manda o Jet Solomon pra fora com certa facilidade, depois de sofrer 2 rounds. Vencedor é o Dragon. O próximo oponente é o Ray de Helios. Uau! Que overfinish lindo demais! Sérgio comentou que lançamento fraco pra esse cara aqui não é uma boa alternativa contra oponentes que giram à esquerda, então, deu certo! Ó! Barrou bem pra lá! Uau! Que que foi isso, mano? Mandou o Ray de Helios pra longe! Que defesa linda! 4x0! O último oponente é o mais complicado, porque é o World Springer. E como ele se sai contra um World Springer, que é um oponente muito difícil de vencer na resistência. E aí o Atomic vai direto pra porta da arena pra um stall. Talvez seja uma estratégia interessante, porque isso vai queimando a resistência do Springer, mas ele já entra em contato com ele de novo. Então, não adiantou muita coisa que ele stall, a não ser que ele permanecesse mais tempo na borda da arena. O Springer vai desviando. O Drift vai fazendo uma movimentação de contra-ataque. O Atomic também. E aí os dois vão equalizando bastante. E o Springer leva na resistência, é claro, 1x0. Vamos ver se a gente melhora essa performance agora. Uau! Quase, quase o Jet Solomon leva o Springer pra borda da arena e consegue empurrar ele pra fora. E não foi dessa vez, mas foi interessante. Mais uma vez o Springer super concentrado no centro da arena, equalizando a rotação. Graças ao Ring Jet também, que empurra o World pra direção oposta, considerando que o Jet trava quando o Beyblade oponente gira na direção oposta dele. Então é uma vantagem bem grande pro Springer, que vence mais uma vez, 2x0. Mais uma oportunidade de jogar o Springer pra borda da arena e nesse stall tentar jogar ele pra fora não foi o suficiente graças ao peso do Beyblade não ser tão grande assim. Afinal de contas, o chassi TV também é bem pesado, tá? Mesmo assim, uma performance bem interessante, principalmente na segunda batalha contra o Ray de Helios. Aí o Springer já vai equalizando, a gente sabe como ele funciona. Às vezes tenta um contra-ataque, mas é mais certo que ele vença na resistência mesmo, como foram os outros dois rounds. Exatamente, o Springer leva. No fim das contas, esse combo do Jet Solomon é bem interessante considerando que ele tem um peso bem concentrado no centro do Beyblade, especialmente utilizando o Will, o One-Ass e o próprio Solomon com o Metal Chip Core. É bem interessante por ele ter essa concentração de peso central. Bem legal, bem defensivo. O Atomic confere a ele uma excelente resistência, o que é vantajoso pra ele em vários casos, mas principalmente pela mobilidade. A gente conseguiu ver na batalha contra o Ray de Helios que ele conseguiu dar contra-ataques insanos contra oponentes que giram à esquerda. Isso se for um atacante. Se for um combo como o Springer de equalização, a gente tá bem ferrado. Mesmo assim, é um combo legal pra gente testar, especialmente contra combos de ataque. Ele consegue defender bem em ambas as direções, ele tem uma excelente resposta pra contra-ataques e também o peso dele é bem concentrado. Gostei da sugestão, achei bem legal. E você, o que achou do combo do Sérgio? Comenta aí. Muito obrigado aos membros que têm interagido, principalmente no Discord. Os membros agora têm acesso a um servidor exclusivo no Discord, onde eles podem sugerir combos pra eu testar aqui no canal, beleza? Então espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho